Muitos pais hoje em dia participam ativamente dos cuidados diários com seus filhos, diferente de antigamente, quando praticamente tudo ficava por conta da mamãe. Isso é muito bom, pois aumenta a cumplicidade entre pai e filho, além de dar um descanso para a esposa de vez em quando, não é mesmo? Mas nem sempre as atividades que os pais fazem com os filhos saem do jeitinho que as mamães gostariam. Pai, e tem meu cabelo? É eu? Pronto. Era melhor me quente a sozinha. Ué, desculpa, não. Peraí. Papai. Oi. Vamos brincar? Opa, vamos. Bora, quero eu me derrubar. Vamos lá. Papai, vem ver Barbie comigo. Barbie? Barbie. Mesmo? Mesmo. Você não viu isso com várias vezes, Miracinho? Ah, mas esse é o outro. Ah, mas... Vem, vem, vem. Tá bom, tá bom. Ah, mas... Papai, já pode me soltar. Tá, tá, tô vendo. Tô vendo, tô vendo lá. O cavalinho, a Barbie, tudo cor de rosa, tô vendo. Papai, dá pra ver que eu... Não, não, peraí, volta aqui. Você vai saber que eu... Ah, 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 ah. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Ah, ah, a Barbie tá muito amado. Olha, olha. Papai, eu tô com fome para ele, tá? Opa, é pra já. Deixa comigo. Vou sentar já, vem ali. Opa. Vai ter fricaceiro. Tomara que seja o quioso. Não, fricaceiro. Miojo. Fricaceiro. Miojo. Ficaceiro é mais gostoso. Miojo é mais. Tá chegando. É melhor que fricaceiro. Ei, esse é o jantar que você preparou para elas? Aline? Oi? Você pode colocar as meninas para dormir? Claro! Deixa comigo! Obrigada! Boa noite, papai! Ué, que barulho é esse? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Que que é isso? Eu falei! Eu não falei para você não botar as meninas para dormir, elas estão aqui, tipo, fazendo guerrinha de travesseiro! Poxa! Dá licença! E eu botar as meninas para dormir? Silêncio! Dormindo agora! Boa noite! É, às vezes as coisas não saem bem como esperávamos, não é mesmo? Mas o que mais importa é que todos os pais têm um coração enorme, com muito amor, carinho e diversão para dar para os seus filhos! Papai! Oi! Você é o melhor pai! Eu, mamãe! Vocês são minhas tesourinhas mesmo! Eu amo muito você! E aí, gostaram? Divulguem para os seus amigos e curtam aqui embaixo! Joia! Tchau! 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 Tchau!